Fala aí galera, beleza? Eu estou indo para Taranak, celebrar o Matariki, que é o ano novo dos maoris aqui na Nova Zelândia. Não sei se vocês sabem, mas os maoris tem um calendário diferente do restante do mundo. Mas essa vinda para cá eu vou conhecer um pouco como se faz para cozinhar o hang, que é a comida típica maori. Fica com o vídeo aí e acompanhe todo o vídeo que você vai gostar muito, muita coisa de cultura maori. Valeu, um grande abraço para vocês, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, fazer um comentário e compartilhar o vídeo. Fala galera, então, parei nessa cidadezinha aqui que eu já conhecia faz um tempo atrás, quando eu vim de Taraná aqui para Tauranga, eu dei uma paradinha aqui e ela tem uma coisa muito interessante, não muito interessante, mas uma peculiaridade aqui. Ela tem uma bomba de gasolina, bem dança antiga. Fica aqui em frente a esse café, vou mostrar para vocês. Venho fazer um voozinho de drone, aqui na hora de tarde está muito bonito. Vou mostrar para vocês um pouco dessa cidade aqui por cima, né? Aqui se chama-se Guaquino River, que é o rio Guaquino, e olha essa bomba de gasolina. Aí parei o motorhome aqui, deixei a porta aberta, passou um carro, perigo de gravar na porta. Olha que pôr do sol lindo, parece que tem um conto de fadas, parece que tem um filme, né? Vamos lá! Fala galera, então tá às 5 da manhã aqui, estamos no Taraná que temos que pegar umas pedras aqui pra fazer lá a fingeira, pra botar as pedras e pra poder fazer o pang que é essa comida maoro aqui, nós vamos experimentar hoje, vou mostrar pra vocês ainda, então a gente tá parado o carro aqui agora, pegar as pedras na casa desse camarada aqui, que é o primo dele, foi bem estreito aqui pra entrar com o trailer aqui, e vamos trabalhar, vamos que vamos, vou avisar os caras pegar as pedras ali, então galera, chegamos aqui pra pegar essas pedras, ó, essas pedras que vão lá pra fazer o hang, só que pô, muito pesado, não dá pra pegar não, então a gente vai ter que esvaziar esse container aqui, né, essa cesta aí de metal, né, pra podermos levar as pedras naquele trailer ali, que eu vou mostrar pra vocês, e os caras manobrando ali, né, então eles estão pegando ali, ó, o colchão, e vou jogar em cima do colchão, eles vão esquentar a pedra aí até, mais ou menos, duas, três horinhas, e depois vamos jogar dentro desse buraco aqui, ó, o fogo começou aqui já, ó, vou botar no fogo aqui já, aí, a fogueira já pegando fogo já, a celebração de mataria que envolve uma série de atividades, é o momento para os maores refletirem sobre sua história, tradições, conexões com a natureza e o meio ambiente. Então, estamos aqui, já na preparação para o hang, já, né, botamos mais um palet, um palet lá, a fogueira já baixou um pouco, né, o nível da densidade, mas as pedras já estão aquecendo. E vocês fazem isso cada ano, tipo, cada ano, ou só... Cada ano, cada ano, cada ano, tipo, uma vez em um ano, uma vez em um ano. Uma vez em um ano? Como por Matariki ou Puaanga, eles chamam Puaanga, ou no West Coast, porque... O que é Puaanga, Matariki, as vezes? Puaanga é apenas uma constelação de milky way, sim, ok. Então, porque nós não podemos ver Matariki aqui, provavelmente, até depois em um ano de Matariki. Ok, galera, então, estamos aqui em Taranaki, Matariki, que é uma data especial, é o ano novo dos maores. Aí estamos fazendo essa fogueira aqui, as pedras, a comida está lá em cima, lá, ó. E as pedras vão ser aquecidas e vai ser jogada dentro do buraco e a comida vai ser feita lá dentro. Você tem a cozida lá dentro. E aí, galera, se vê no Brasil, mano! Muito bem! Obrigado por nos trazer aqui, galera. E é tão bom vocês virem aqui e compartilharem essa maravilhosa cultura, e a maravilhosa comida, e a maravilhosa amizade também. Isso é o amor, sabe? E nós temos que manter isso como um fogo. Então, ele vai botar a Basque ali, que é a sua cesta, né? Aí vai jogar as pedras em cima. Acho que não, vai jogar a carne em cima do basquete, né? Vamos ver como vai ser, né? Agora estou jogando as pedras dentro do buraco ali, ó, onde vai ser assado a parada. Tá quente pra caramba, acho que ele tem que desvagar. Então, já está tudo aqui, ó, frango, porco, famoso vínice, porco selvagem. Foi tudo salgado já, né? O compartimento das refeições é uma parte essencial das celebrações matariques, compartilhando as refeições em celebração de união. Matarique é uma oportunidade para os maores se conectarem com as suas raízes culturais, celebrarem sua identidade e tradição e renovarem os laços com as comunidades. Além disso, tem havido esforço crescente para promover o reconhecimento da celebração Matarique em todo o país. O reconhecimento da sua importância cultural para a Nova Zelândia. Então, cobrimos tudo aí, ó, com terra e... Cansado, estava trabalhando aqui. Eu ajudei a botar essa terra também com o buraco que nós fizemos aqui para cobrir com essa terra. É ralação, quer comer bem, tem que ralar. Galera, eu trouxe uma churrasqueira, né? Nós vamos cozinhar agora aqui um churrasco brasileiro para eles, eles que vão se amarrar também. Eles vão cozinhar o hang e eu vou cozinhar, fazer um churrasco para eles brasileiros aqui com farofa, pãozinho de alho, vinagrete e tudo mais. Então, acompanhe mais o vídeo aí e vamos que vamos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar. Valeu! Até mais aí. Até daqui a pouquinho. Então, estamos ali com a linguiça ali já assando, né? Tem essa pecanha aqui que eu comprei, ó, 35 dólares, pecanha de 1,2 kg e vou jogá-la ali dentro ali agora. Então, estamos com a farofinha aqui já. Picanha, está pegando fogo. A farofinha está aqui, ó, com banana, ovo, né? Picanhazinha com sal grosso em cima já. Vamos aquecer aqui a farofa. Vanagrete está ali, vou mostrar para vocês. É isso aí. Então, galera, estamos aqui, ó, com a linguiça, picanhazinha. Dei uma fatiada aqui para agilizar, né? Aqui está a farofa. Aqui está o nosso famoso vinagrete. E aqui está o pão com alho. Então, esse vai ser nosso churrasco hoje. Então, a carnezinha aqui já pegando fogo de novo, né? Farofinha, pãozinho com alho, só faltou o coração. A única coisa que eu esqueci aqui que eu esqueci foi o coração dessa vez. Mas, fica para a próxima, né? E aqui está sendo feito o hang, ó. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Estamos terminando aqui o churrasco. Pronto para servir. Olha, galera, está o hang aqui, ó. Então, é servido aqui nesse jeito, né? Como se fosse um churrasco brasileiro, mas feito de outra maneira, né? E aí, gostou de conhecer mais sobre a Matariki e a cultura Maori? Então, deixa já o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo e se você gostaria de mais conteúdos como esse, antes de sair, deixe seu like e inscreva-se. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Um forte abraço aí, galera. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu! Um grande beijo para vocês! Tchau, tchau!